Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que acompanham o nosso canal. Quem não acompanha, que está chegando agora, seja bem-vindo. E aqui nesse canal nós compramos, reformamos, vendemos, fazemos algumas manutenções ao carro de alguns clientes também. Hoje nós vamos estar apresentando para vocês esse Astra Sunny 2002, 102 mil quilômetros. O carro é muito novo, olha isso, eu não preciso nem falar, vocês estão vendo, o carro é novo, não tem muito o que falar. Vocês vão vendo mais desse carro conforme o vídeo for passando, tá? E nós vamos fazer uma bela de uma manutenção nesse carro aí agora, né? Vocês estão vendo agora que ele já foi feito a manutenção, mas vocês vão acompanhar aí daqui para frente, né? No vídeo, a manutenção toda que já foi gravada, como a troca do retentor do semi-eixo ali, né? Que vai na caixa. Vamos trocar as coifas do semi-eixo e a coifa da mucinética. Troca da cebolinha de óleo, entre outras coisinhas que nós fomos fazendo nesse carro. Tiramos também o reboque, esse carro tinha um reboque aqui atrás, né? Para puxar carga, então removemos o reboque também. Fizemos uma regulagem, uma limpeza no freio aqui. Fizemos toda a troca de todo o sistema do freio, de limpeza, né? Então fizemos uma limpeza do óleo, né? Tivemos que tirar todo o reservatório, lavar todo o reservatório bonitinho, limpar tudo certinho, né? E trocar todo o óleo. Usamos óleo original da ATE. É um óleo alemão, né? Hoje em dia ele já é fabricado no Brasil, mas é um óleo de tecnologia alemã. Vou abrir aqui para mostrar a vocês, tá? Mas vocês vão acompanhando tudo bonitinho aí. Vamos lá. Olha aí o motorzão desse carro. Um 2.0, multiponto. Olha aí, que top. Então fizemos também a troca de todo o óleo da direção dráulica. Vocês vão ver aí a cor que o óleo estava, tá? E a cor que o óleo ficou. Agora está tudo novinho. Fizemos também a troca aqui do óleo do líquido ali do freio, tá? Então ficou também bem top. Estava muito sujo. Vocês vão conseguir acompanhar tudo nesse vídeo aí. Valeu? Então é isso, pessoal. Não esquece. Deixa teu like, pessoal. Se inscreva no nosso canal, que é bastante importante para a gente. Ir, pega uma pico-poquinha aí, um refrigerante, um cafezinho. E vamos assistir esse belíssimo vídeo. Então tá aí, pessoal. Olha aí. Só para vocês darem uma olhadinha aqui na motorização do carro. Cara, o carro é muito novo. Mangueira original GM. Sempre o proprietário tomou muita conta desse carro. Sempre deixou ele todo bonitinho, tá? Olha isso. O carro é muito bem cuidado. Ele, em 2002, já tem direção hidráulica. Se não me engano, até 2000, a direção era eletroidráulica, né? Nesse modelo. O meu era eletroidráulica. O pessoal fala que é mais fácil de dar problema. É até um pouquinho mais macia, acredito eu, do que essa hidráulica, tá? Mas tá aí. O carrinho é muito bem cuidado. Muito novinho. O carro é muito lindo. Muito lindo. E é isso. Agora eu tenho que dar uma arrumação aqui na oficina. Que ainda está aqui a bagunça do Vectra. Então vamos arrumar bonitinho. E depois começar a trabalhar no Astra. Aqui, pessoal, já coloquei o carro no elevador. Vamos começar agora a dar uma observada aqui nele, tá? E vou começar já a desmontar a transmissão do lado de cá. Só que antes de eu começar a desmontar a transmissão, eu quero observar direitinho, tá? Ver exatamente de onde está caindo o óleo. Ele mandou lavar o carro todo por baixo, né? Mas eu quero mesmo assim ver exatamente de onde está caindo para a gente poder desmontar o lugar certinho, tá? Então é isso. Vamos começar aí a manutenção. Pessoal, aqui é o seguinte. Aqui, se vocês observarem, tá? Tá o óleo ali, né? Como eu falei, que está escorrendo lá do retentor. Ó. Ele vem lá de cima. Só que aqui em cima aqui, ó. Tá vendo aqui as mongueiras da direção andráulica, tá? Tá marcada ali também, ó. E lá em cima lá, ó. Também, ó. Tá vendo? Aqui lá é graxa, tá? A coifa, ó aqui, ó. Aqui também, ó. Tá? A coifa também está jogando graxa para fora. Essa coifa ainda parece ser original, tá? Vamos ter que tirar e substituir ela também. Aproveitar que a gente já vai estar mexendo aqui. É... Vou estar dando uma observada aqui, né? Vamos olhar direitinho ali, bonitinho. Ah, mas acho que vai ter que trocar ela mesmo. Como a gente vai ter que tirar a transmissão, então não tem muito mistério, acredito eu, tá? Então, vamos ver. Vou ter que agora tirar esse óleo todo do câmbio, né? Então, vamos ter que tirar todo o óleo. Cadê? Vou ter que tirar esse cárter aqui. Vamos tirar ele e vamos... É... Guardar esse óleo que o proprietário falou que ele colocou esse óleo e não tem nenhum mês. O óleo é novo, né? Então, vamos guardar o óleo todinho aí para ele. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E esses dois aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto